De sábado para domingo, Teresópolis respirou saúde, vitalidade, esporte e lazer. Foram 24 horas de atividades físicas para todos os gostos, talentos e idades. Organizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a segunda virada esportiva movimentou diversos pontos da cidade e reuniu mais de mil participantes. Olha, eu acredito que já esteja no calendário de esportivo de nossa cidade, né? Porque o objetivo, como eu disse, é a promoção do esporte e mostrar o quanto de esporte nós temos com gratuidade dentro da cidade de Teresópolis. Nós temos aqui no ginásio poliesportivo várias atividades de artes marciais, nós temos também esporte de quadra, como também nos clubes conveniados nós temos as atividades aquáticas, nós temos hidroginástica, nós temos natação. Então, são 30 e poucos esportes, cerca de quase 40 esportes também com as atividades alternativas, então é para realmente mostrar o que nós temos e dizer que esporte é vida, que ninguém pode ficar sem fazer acontecer um esporte. A virada esportiva começou no Pedrão, sábado de manhã, com um animado grupo de ginástica, alongamento e caminhada. Logo em seguida, outros grupos deram início às aulas de estepe, hidroginástica, zumba, tênis, corrida, vôlei, basquete, karate, capoeira e muitas outras modalidades ao longo do dia, da noite e da madrugada. Olga Sueli já é aluna dos cursos da Secretaria de Esporte há seis anos e durante o evento participou de várias modalidades. Eu vou na corrida, na dança, no patins, tudo que eu puder eu vou. No circuito às sete da noite eu vou participar com o Nil, tudo que eu devo fazer eu vou fazendo. Enquanto tiver força eu vou fazendo tudo. Marcos também se envolveu em várias atividades da Maratona 24 Horas. Tem que sempre fazer a prevenção da própria saúde em cima do esporte, que é uma dávida para prever vários acontecimentos do futuro. 80% das modalidades participaram. Além dos colaboradores da Secretaria de Esportes, foram parceiros da segunda virada esportiva os instrutores da Secretaria do Sesc Teresópolis, do Teresópolis Hockey Club e da Academia Kyoko Shin. Música